Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, nessa aula da segunda série do Ensino Médio, nós vamos falar um pouco sobre a divisão internacional do trabalho. Então, a chamada de DIT, DIT. Essa divisão internacional vai estar muito de encontro com o que a gente tem falado, que são as fases do sistema capitalista. Então, vocês fizeram algumas atividades, inclusive, sobre essas fases do capitalismo. Vocês primeiro caracterizaram o sistema capitalista, depois nós viemos para as fases, a fase comercial, a fase industrial, fase bancária ou financeira e a fase atual, que é a técnica científica internacional. Então, nós temos quatro fases do sistema capitalista, que elas estão combinadas com três divisões internacionais do trabalho. E aí, aqui, os nomes muito mais simples, né? Primeira divisão internacional, segunda divisão internacional do trabalho e a terceira divisão. Lembrando que nós temos a primeira e a segunda como DITs clássicas e a terceira como a nova DIT. Então, uma nova fase, tá? É a fase atual. Bem, antes da gente começar a nossa aula sobre a divisão internacional do trabalho, eu tenho aqui alguns dos trabalhos que vocês realizaram. Então, lá do Colégio Estadual Povoado Mato Seco, da mediadora Raquel, eu tenho aqui dois trabalhos que foram realizados aqui dos infográficos sobre as fases do capitalismo. Então, nós temos aqui sobre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Vocês podem observar aqui algumas das principais características dessas duas fases. E nós temos aí um bom apelo visual também. Também aqui, nós temos lá do Colégio Estadual Dona Genoveva Carneiro, da mediadora Tatiana Silva, dos alunos Joyce e Juliana, nós temos aqui sobre o capitalismo comercial, também chamado de mercantil. Então, trazendo aqui algumas dessas características dessa fase comercial. Bem, aqui nós temos, do Colégio Estadual Rafael Nascimento, da turma do noturno, da mediadora Débora, nós temos também alguns trabalhos que foram realizados. Então, aqui nós temos, não foi utilizado a tecnologia, mas foram feitos manuais. Mesmo assim, a gente pode observar a qualidade desses trabalhos também, com os recursos visuais, com a disposição das informações. Alguns aqui, principalmente o primeiro, opa, deixa eu voltar aqui. Principalmente, nós temos aqui o primeiro e o terceiro, nós temos eles um formato um pouco mais semelhante aos mapas mentais. Então, saindo um pouco aqui da característica do infográfico, porém, com muitos apelos visuais e com as principais informações destacadas aqui, muito bem elaborados, tá bom? Então, aí os dos alunos, o Rafael, a Roberta, e do José Manuel. Então, esses trabalhos aqui do Colégio Estadual Rafael Nascimento. Nós temos aqui também outros que foram utilizados da Juliana e, não tenho nome nesse primeiro, mas, vamos lá, nós temos aqui falando a respeito do capitalismo financeiro, né? E aqui, sobre as fases do capitalismo. Então, nós temos esses dois infográficos realizados aqui pelo pessoal lá do Colégio Estadual Mata Azul, da Crédito Porangatu, da mediadora Maria Amélia. Gente, de novo, vocês me surpreenderam aqui, né, com as atividades que vocês realizaram. Então, um bom apelo mesmo visual. Vocês utilizaram bem as tecnologias que vocês empregaram, né? Quem utilizou aí o Canvas ou outro aplicativo, fez um bom uso deles, né, inserindo as principais informações, fazendo lá a curadoria mesmo dessas características e colocando essas características em função do trabalho de vocês, certinho? Então, muito bem, parabéns para vocês que realizaram essas atividades. Tem outros trabalhos também, inclusive outros trabalhos eu recebi, esses aqui são só alguns deles, tá? Mas, todos vocês de parabéns com as atividades que vocês realizaram. E vamos lá começar, então? Nós temos a Divisão Internacional do Trabalho, ou chamada também de DIT. Então, essa Divisão Internacional do Trabalho, é importante a gente destacar que nem sempre ela foi chamada de Divisão Internacional. Antes, era apenas Divisão do Trabalho. E essa Divisão do Trabalho, ela começa com uma divisão do trabalho entre gêneros, né, masculino e feminino apenas. Então, nós temos essa Divisão do Trabalho, entre masculino e feminino, o que é trabalho masculino, o que é trabalho feminino. Porém, inicialmente, nós precisamos caracterizar o que é o trabalho. Então, o trabalho, eles são todas as atividades que você realiza para sobrevivência. Então, isso é caracterizado como trabalho. É claro que para hoje, né, hoje nós vivemos num sistema capitalista. Dentro do capitalismo, nós trabalhamos de que forma? Com o chamado trabalho assalariado. Então, muda bastante essa relação. Por quê? Na sociedade primitiva, o trabalho era apenas dividido por gênero e apenas masculino e feminino. Então, era trabalho masculino, trabalho feminino. Quais eram esses trabalhos? O trabalho masculino era a caça e a pesca, e o trabalho feminino era a coleta, tá bom? Então, isso a gente está falando de sociedades primitivas. As primeiras civilizações. Então, nós temos uma organização bastante simples ainda, tá bom? Pensando, inclusive, aí na questão da proliferação, da sobrevivência dessa comunidade, da sobrevivência desse grupo, tá? Então, nós temos essa divisão. Bem, com o sistema capitalista, o trabalho, ele passa a ser assalariado. Então, o trabalho assalariado, ele traz uma relação um pouco mais complexa, por quê? Você realiza um trabalho, você realiza uma atividade em troca de dinheiro. E com esse dinheiro, você compra as coisas que você precisa sobreviver, tá certo? Então, você vai ter aí, com esse salário, você vai buscar pagar a sua moradia, a energia, a água. Então, você trabalha, recebe o salário e compra ou paga pelos serviços ou pelas atividades que você precisa para sobreviver. Por que que essa relação é mais complexa? E é aí que a gente tem que entender, inclusive, quando a gente fala de salário mínimo. Por quê? Se você pensa no passado, o trabalho, tudo que você precisava de alimentação, de moradia, você precisava ir lá e realizar essa atividade. Hoje em dia, você não precisa realizar essa atividade, porém, você tem que pagar para que essa atividade seja realizada. Então, por exemplo, se você quer uma moradia, no passado, você ia lá, até mesmo de forma coletiva, um grupo se reunia, ia lá limpar um terreno e construir a casa. Hoje, você precisa pagar para alguém construir essa casa. Então, quando a gente fala de salário mínimo, as necessidades básicas, elas devem ser atendidas com esse salário mínimo. Moradia, alimentação, lazer, transporte, todas essas são necessidades básicas. Saúde, educação, são necessidades básicas. E essas necessidades precisam ser atendidas. Então, é baseado nisso que a gente precisa pensar quando fala em salário mínimo. Ele é o suficiente para atender o básico, o essencial. Então, é nisso que a gente precisa pensar. Continuando aqui. Vamos lá. Nós temos a primeira divisão internacional do trabalho. Então, chamada também de DIT clássica, e nós teremos duas, tá? Aqui a gente vai ver a primeira divisão internacional. Bem, passou a ser internacional quando nós temos aí o surgimento do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista, ele não muda apenas a relação do trabalho, né? Que o trabalho passou a ser assalariado. Mas ele muda toda uma relação também internacional. Então, agora, nós temos também os países se relacionando numa economia internacional. Tá? Então, uma economia internacional. E os países se relacionam nessa economia internacional. Bem, para a gente caracterizar isso, nós precisamos entender que cada país, ele vai ter uma função dentro da economia mundial, dentro da economia internacional, tá? Então, se cada país tem uma função, a gente vai ter grupos de países, onde nós vamos chamar, então, um grupo de países dominantes, e um outro grupo são países dominados. Nessa primeira fase, nessa primeira divisão internacional do trabalho, nós temos ela acontecendo com a expansão marítima. Ou seja, ela está associada à primeira fase de quem? Do capitalismo. Então, nessa primeira fase do sistema capitalista, nós temos a expansão marítima, é um capitalismo comercial, é um capitalismo mercantil, o escravismo colonial, ele está presente também, né? Então, nós temos todas essas, todos esses elementos presentes aqui, tá? Então, com as grandes navegações, nós temos agora uma relação internacional entre os países. E esses países são dominantes e países dominados. Os países dominantes eram chamados de metrópoles, e os países dominados, chamados de colônias. Quem eram as metrópoles? Países europeus, principalmente a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, né? São países que eram metrópoles. E as suas colônias estavam onde? No continente americano, africano, principalmente. Na Ásia também existiam esses entrepostos comerciais? Sim. Mas as principais colônias eram no continente americano e africano, tá? América e África. E aí entra o território brasileiro, tá? Como uma colônia, no caso, uma colônia portuguesa, certo? As metrópoles, vindo para cá, as metrópoles tinham uma função. Elas faziam a manufatura, ou seja, elas transformavam matéria-prima. A matéria-prima era transformada, era transformada em uma mercadoria. Mas de onde vinha essa matéria-prima aqui para se tornar uma mercadoria? A matéria-prima vinha das colônias, tá? Então, qual era a função das colônias? Fornecer matéria-prima. Só? Não. Elas forneciam matéria-prima e mão de obra. Destaque aqui para essa mão de obra, é importante a gente ressaltar como era essa mão de obra fornecida pelas colônias. Ela era fornecida de forma... era livre? Não. Era um trabalho escravo, tá? Então, os povos africanos e americanos, eles foram escravizados para esse momento aqui, tá? Então, a característica desse período é o trabalho escravo, certo? Então, vamos lá. Isso é a primeira divisão internacional do trabalho. A gente pode dizer que lá no século XV, com as grandes navegações, teve início esse processo. E ele vai até quando? Mais ou menos aí até o século XVIII, tá? No século XVIII, qual é o grande elemento, o grande fator que aconteceu? Revolução industrial. Então, ele é esse período mercantil, a primeira fase do sistema capitalista. Vamos lá. Essa DIT clássica, primeira divisão internacional do trabalho, a gente tem que entender que acontecia uma triangulação entre os países. Então, nós temos as metrópoles, que eram europeias, destacados aqui, né? De vermelho no mapa. E essas metrópoles, elas realizavam as grandes navegações. Então, saíam ali, né, os europeus, principalmente ingleses, espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, eles iam em direção ao continente africano. Ali, eles buscavam pessoas para escravizar, para realizar o trabalho de, principalmente, pegar a matéria-prima, né? Pegar ali o elemento natural bruto, tá? Levavam, dali do continente africano, levavam essas pessoas, os chamados navios negreiros, né? Conhecidos aí como navios negreiros, levavam essas pessoas para serem escravizadas, não no continente africano, mas na América. Então, trazendo ali a relação, né, portugueses iam até, para nós brasileiros, né, portugueses iam até a África, buscavam escravos, levavam para o Brasil, e aqui no Brasil escravizavam, onde esses escravos, não só no Brasil, mas em toda a América, exploravam os recursos naturais do território americano. E esses recursos, eles eram levados de volta para onde? Para a Europa. Lá, eles eram manufaturados. Então, eram produzidos tinta para tecidos, tecidos, roupas, né, artigos aí para cozinha, artigos para guerra, e ali geravam um comércio. Isso tudo, gente, olha só, nós temos uma triangulação acontecendo, e essa triangulação entre Europa, África e América. Então, a primeira divisão internacional do trabalho, ela está baseada nessa triangulação, cada uma com a sua função. A Europa ia até a África, e aqui nós buscamos a, buscamos não, né, os europeus buscavam mão de obra. Lembrando de novo, mão de obra, escrava. Aqui, buscavam os recursos naturais, ou matéria-prima. E tudo isso era levado até a Europa, essas matérias-primas, e aqui fazia a manufatura. Então, era um processo de origem, né, ali das indústrias, só que era um processo ainda manual. E aí, é claro que vai ter uma evolução técnica. Então, o trabalho deixa de ser manual, manual, e vai passar a ser industrializado. Então, a segunda divisão internacional do trabalho, nós continuamos tendo, ó, na primeira dite, países dominantes, países dominantes, países dominados, países dominados. Só que a diferença é, na primeira divisão internacional do trabalho, o trabalho era manual. Aqui, nós já temos máquinas, na segunda dite, estão industrializados, tá? E aí, esses países eram chamados de países desenvolvidos, são os da industrialização, tanto pioneiros ou tardios, mas eram industrializados. E eles geravam os produtos industrializados, tá? Ao invés de ser manufaturado, agora tem uma indústria, uma máquina. Aqui, nós temos as metrópoles, né, eram europeus, colônias eram a América e África, são países não industrializados, chamados de subdesenvolvidos. E eles continuam sendo chamados de subdesenvolvidos, né, deixou de ser chamado de colônia para ser chamado de subdesenvolvido. E aí, nós temos aqui a função deles, a mesma, matéria-prima e mão de obra. Só que essa mão de obra aqui, agora, é assalariada. É claro que esse é um processo, né? Nós temos aí a abolição dos escravos, a abolição da escravidão no Brasil, no final já do século XIX. Então, a gente vai ver todo um processo acontecendo para acabar com a escravidão, nos territórios que eram antigas colônias e nos territórios também europeus, né, metrópoles. Então, o combate é essa escravidão, mas por quais motivos? Capitalistas, tá? Era muito mais barato até pagar o salário do que manter esses escravos, tá certo? Então, muitas vezes não é por bondade, mas por pensamento até econômico. Olha lá, então a gente observa que essa dite clássica, a gente tem semelhanças, né, entre a primeira dite e a segunda dite. Basicamente, mudam os nomes. Metrópole passou a ser desenvolvido e agora nós temos não só europeus. Países dominantes, nós temos aqui o desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? Fora desse eixo europeu. Um pouco mais à frente, a gente vai ver o Japão, por exemplo, se desenvolvendo. A gente vai ver, por exemplo, a Austrália também tendo um desenvolvimento, né, industrial. Mas isso já século XIX, século XX, a gente vai vendo esse desenvolvimento, tá certo? Geralmente, a maioria dos subdesenvolvidos, a gente vai ver como se fossem os mesmos países americanos e africanos, tá? Com exceção aqui na América, América do Norte, né, Estados Unidos e também o Canadá, nós vamos perceber esse desenvolvimento, tá bom? Então, aos poucos vai tendo uma alteração no mapa, porém, nós temos quais são os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente vai ver ali, ó, a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, na França, né, no território europeu, como está destacado aqui. Depois, Estados Unidos, né, então nós temos eles se espalhando pela Europa, pela América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, e o restante do mundo, a gente vai ver uma dificuldade ainda na industrialização. Então, os industrializados são esses, né, Inglaterra, França, Estados Unidos. Depois, a gente vai ver uma proliferação na Europa e bem lá para o século XX, segunda metade do século XX, que a gente vai ver outros países se industrializando. Então, aqueles são os países industrializados. Bem, deixa eu só voltar aqui rapidinho. A gente pode observar também a relação com o sistema capitalista. Então, a primeira dite é o capitalismo comercial mercantil, como a gente já havia dito. E aqui nós temos o capitalismo bancário ou financeiro, tá, além do capitalismo industrial. Ficou um pouco apagadinho ali, mas nós temos duas fases, a segunda e terceira fase do capitalismo nesse período aqui, tá. Já a quarta fase do capitalismo, ela vai estar presente na chamada terceira dite. Então, nós temos aqui uma nova dite. Primeira e segunda, elas são bem parecidas. Agora, com o capitalismo técnico, científico e informacional, nós continuamos tendo países dominantes e países dominados, mas muda bastante essa relação. Porque, olha só, nós temos países desenvolvidos, da mesma forma que era antes, e agora os países que eram subdesenvolvidos, eles são países em desenvolvimento ou países emergentes, que também tem um processo de industrialização, tá. Então, são países que estão em processo de industrialização. Aqui nós continuamos tendo o eixo, né, Estados Unidos, Europa e Japão, e o capital e o lucro são desses países. Aqui nós temos crescimento de alguns grupos, né, tigres asiáticos, BRICS, são os maiores exemplos desses países emergentes. E aí, eles continuam sendo responsáveis pela matéria-prima, pela mão de obra, porém, eles também são responsáveis agora pela industrialização, pelos artigos industrializados. Porém, com o dinheiro de quem? Capital vem de onde? Dos países dominantes, principalmente Estados Unidos, Europa e Japão. E o lucro, é claro, vai de volta pra esses países. Vamos lá, gente, capital e lucro é a mesma coisa, é dinheiro, nesse sentido, não é a mesma coisa. Capital e lucro é dinheiro. Porém, capital é o dinheiro que você investe com a intenção de ter um retorno. Quando você tem esse retorno, você passa a ter um lucro. Então, eu comprei uma balinha por 5 centavos, eu vendi por 10 centavos. Ó, eu tive um capital de 5 centavos e eu tive um retorno de quanto? De 10 centavos. É claro que 5 centavos foi, repôs o meu dinheiro, o meu capital, e o meu lucro real, nesse caso, foi de 5 centavos. Tá? Então, eu investi 5 e tive os meus 5 de investimento, mais 5 de retorno. Tá? Um lucro real de 5 centavos. 5 centavos. Entenderam? Capital você investe, lucro é o retorno. Certo? Então, vamos lá. O capital e o lucro estavam nos países ainda europeus, né? Países, Estados Unidos e Japão, nesse eixo aqui. E nós temos os demais países se desenvolvendo e industrializando, porém, com algumas limitações ainda, né? Então, nós temos lá, ó, a industrialização nesses países que vocês estão vendo. Então, são chamados de países do norte, mas eles começam aí para também países do sul, que são os chamados países tigres asiáticos e BRICS, tá? Os países emergentes. Então, o mundo se divide em dois. Nós temos os países do norte e os países do sul. Países do norte, a concentração do dinheiro, tanto capital quanto lucro. E os países do sul, nós temos o trabalho sendo concentrado neles. Beleza? Então, aqui, nós temos todo esse trabalho acontecendo. Para finalizar, gente, nós vamos trabalhar agora com as atividades. Então, nós temos dez exercícios lá na página 176 e 177 da apostila. Certinho? Então, vocês vão fazer as atividades agora. Qualquer dúvida, só chamar aí também, né? Ou lá no Instagram, ou pedir para o mediador entrar em contato, para a gente tirar as dúvidas de vocês. E a gente tem essa associação, então, que é importante vocês entenderem. Divisão Internacional do Trabalho e Sistema Capitalista. Beleza? Gente, tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.